Cara, era bom dar uma procurada aí, se vocês tivessem nada pra fazer, tá ligado? Acho que o Kid caiu, acho que. Ah, então, é uma Ferrari, tá ligado? Eu e o Raniel estamos procurando, hein? Vou entregar o dinheiro do cara aqui, não sei o que eu acho que ele não tá ligado. Mano, acabou de passar uma Ferrari verde, sentido HP, mano. Verde? É, tá sentido HP. Mas eu acho... Tá, tá ventando, zero? Não, a minha tá vermelha. Ele pode ter pintado. É, pode ter pintado. É, deu mesmo. Pode ser ela, pode ser ela. É, dá mais aí nele. Dei, vai já, tá? Demorou, demorou. Tá ligado, que a gente tá no HP aqui. Guarda meu carro aí, guarda meu carro aí. O nome desse aqui é Filé, o nome da placa disso aqui, né? Nesse carro não. Desculpa, moço, desculpa, desculpa, desculpa. Vai, fica com o negócio de desculpa. Relanime, eu te arrebento, viu, menina? Não, tá de bom. Ah, Relanime, você aí. Não é Ferrari não, é Ferrari do... Vem cá, vem cá. Pega na tela, pega ela, pega ela. Pega ela. Pega ela, pega ela. Então, chama aqui, diabo. Pera aí, pera aí, manhã do Sinca Pera aí, manhã do Sinca Pera aí, manhã do Sinca Toma Boa Matou sua amiga, né? Matou sua amiga, né? Agora você vem aqui Vem cá Matou sua amiga, né? Não, não Só falta o Kid não me ajudar, né, chat? Vai me dar óbito? Será o médico? Não, o Kid Viu a mulher que me matou e não fez nada, mano Pega o passaporte dele Vocês viram o chat? Pô, o Kid é todo burro, mano Matei o cara, pô Opa Meu amigão BK Tudo de bom aí, Feliz Natal, meu Pia Precisar de mim aí, tamo por aí, meu guri Tudo de bom Precisar de qualquer coisa, tamo por aí, é nóis, meu Pia Tamo junto, meu Pia Valeu, Kid, é nóis Amassou Bora, Kidzão É nóis, pai, que mandou pro Feliz Aniversário aí pra mim Tamo junto Bora, 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 bora Bota a mão na cabeça, mulher Vai, você mesmo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, não corre não Corre não Vem cá, rapaz Que é isso, Bequinho? Já viu o que é o crime, né? Pega o carro aqui, bora Bora, Bequinho Bora, bora, pequenininho Bora, bora, bora Bota essa mulher aqui no carro Bora, Bequinho Sequestra o nostal, sequestra o nostal Bora, Kidz, bora, Kidz, bora, Kidz, bora, Kidz, bora, Kidz, bora, Kidz Que Kidz o que, Bequinho? Não, Kidz tá aqui comigo Bora, 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 bora Repara meu carro, Kidz Passa um Kidzinho, passa um Kidzinho Passa um Kidzinho Passa um Kidzinho Puxa nada não, puxa nada não, puxa nada não Eu não sei Passa o Kid, passa o Kid, passa o Kid Não grita não, mulher Grita não, mulher Fica calada Baluca, pelo 70-bit Tamo junto O amigo dela tá passando rádio Cadê, cadê o amigo dela, cadê o amigo dela Cadê o amigo dela, cadê o amigo dela Foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá Entrou ali naquele bagulho ali Quem é o amigo dela, quem é o amigo dela Quem é o amigo dela, quem é o amigo dela Quem é o amigo dela Ai, eu tô sem arma, Beca Tá sem arma, menina Eu tô Bora, 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 bora Não ajustou minha porta Sequestro Não ajustou a porta? Tá não, Beca Pra você não? Pra mim não Ué, pra mim arrumou Ai, isso que importa Isso que importa Deixa eu tomar um kit médico Você tem um kit médico aí, ó, Kidzinho? Eu tenho, eu tenho Tô usando aqui um kit médicozinho O TH traição tá me ligando Tá contigo, hein? Tá contigo, hein? Não, peraí Alô Que isso, a polícia viu nós? Ah, é a polícia viu nós Alô, fala Fala Quem é? Quem é na voz? Ai, tomou, olé Quem é na voz? Calma aí, amigão Ixi, que eu tô numa fuga aqui sinistro É, que que é que você tá me xingando, vagabundo? Papo é reto Me xingando? É tua mulher? É tua caralho Papo é reto Vou arrebentar tua mulher Vou arrebentar tua mulher Papo é reto Ê, mulher Tu é casada, mulher? Moleque Tu é casada, mulher? Tem gente atrás, Kid? Não mais Fuga, pai Curtiu, Kid? A velocidade? Curtiu, aham Da luz Isso é bom nisso, né? Ê, mulher Ê, mulher Opa Ah, que mentira Botou só a cabecinha ali Viu como? Isso é louco Ê, mulher Vai falar nada não, mulher? O gato começou a língua? Fala com nós, pô Nós estamos falando contigo Responde nós, mano Educação mínima, né, moço? Quantos por cento tem de gasolina nesse carro aqui, Kidzinho? Eita, calma, galera Calma, galera Meu Deus Muitas fugas Muitas fugas 44? 44 Ah, isso aqui eu brinco, pai Isso aqui eu brinco de dar fuga Tô escutando a mulher Tô escutando a mulher A mulher tá falando? Não tô ouvindo a mulher Berra, berra, mulher Berra, mulher Quer ver uma fuga extraordinária, Kid? Aí, errei Ixi, agora Agora tá dando ruim Pera aí, menino Tá chegando mais viatura Tem até helicóptero agora? Sai louco O negócio tá feio Calma aí, Kid Vou me infiltrar no meio desses carros aqui Vai dar bom, fica vendo, ó Um monte de carro junto, ó Relaxa também, pai Ó, já dei fuga já, ó Ó lá Ó lá Ihuuu Kid, eu sou muito bom no P1, pai Ah, Speed tá atrás, Speed tá atrás Speed viu, Speed viu? Aham Ah Calma, ó, Speedzinha Relaxa, pai Quer que eu mande as... As... 2024? 2024? Manda as 2024 As nova? Calma aí As nova Calma, calma, calma Ixi, aí eu tô ouvindo pra onde tem mais polícia Pera aí Você é louco? Que que é isso? Ué Maluco Boa Boa, dei fuga? Boa Deu fuga, deu fuga Calma aí, dei fuga, dei fuga Pega direitinho, direitinho aqui Direitinho, direitinho Viu, viu, viu Viu, viu, viu Essa é a GTM, mano Tem GTM? Não, não, não É a Speed Speed, Speed Speed que tá... BK, dá pra quebrar esse cara, mano Dá pra quebrar esse cara Não dá Eu tô sem arma Eu tenho o Mune Essa daqui é da 2024, BK? 2024, essa aqui Olha lá, ficou Hihi Ah, não, ficou não Voltou Outra aqui Virei Nossa Esse pack foi reto Foi reto Ó, desligou o carro Se escondeu Viu É porque é muito grande Muito grande Muito grande Quer ver o 2024, Fabinho? Quero, BK Mostra o 2024 Tá vendo Atualizada pra iOS Mostra aí Esse daí Tu sobe Ele já tá lá em cima A Speed Tá lá em cima, é Esse é bom Ué, ele subiu esse burro? Subiu não, Fabinho Eu já tava esperando Ô, Fabinho Tá armado, P2? Tá armado, P2? Eu tô com o Mune Só que eu tô sem arma Ué Vai tirar o quê com o dedo? É porque quebrou minha arma Quer ver uma fuga 2024, P2? Eu quero Lança a brava, Bequinho Juninho mandou 5 reais Meia pra meia Fala aí, BPI Como faço pra pegar sub na live? Esse parquecado ele não sabe Que é muito baixo Calma, 2024 Relaxa, ó Aqui, ó Não, ele veio Ele veio, ele veio Ele veio Ele veio, ele veio Ele veio Tava esperto Tava esperto Aqui, ó 2025, ó 2025, ó Se passasse Se passasse Calma, calma, calma Tá com paleta de gasolina Tá bom Relaxa Ué, ficou Ele foi Ele passou Meu Deus Ah, não Tá atrás Tá atrás Tá atrás Que isso Que esse cara viu Aqui embaixo, ué Ele tá bustado, filho Que bra, bra Grabo só eu, Fabi Tá de sacanagem Tá brabo, aqui Mano, se eu tivesse com a minha Evo, BK Era só um drive-by Só um drive-by, né Papé reto O bom é que não tá tendo QR, né, galera É, pelo menos Eita Ah, que isso Tá de sacanagem, né Ele viu Entrando ali Ele adiantou Ou foi, Fabi? Sei lá Nossa, agora Que mais M5 Tá vindo em nós também? Tá Hum Percada Aquele helicóptero, mano Vai sair do acompanhamento Dos mamô Relaxa Que eu vou dar fogo antes disso Relaxa A gente tá com sorte Que tá tendo dois acompanhamentos Aham Tá lá, viu, Fabi Já deixei eles de exemplo ali, ó Que agora eu só pego pra cá, ó Aí não, aí não, aí não, aí não, aí não Aí furou minha barca Não, 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 não Aí eu vou botar um pneuzinho Fechou, galera? Posso botar um pneu aqui? O cara bateu em mim Posso botar o pneu? Posso? Ó, não Tem que ser deixando a humilde Na humilde, pra não ser sério, irmão Pode botar o pneu Pode botar o pneu Vai lá, vai lá, Fabi Vai lá, Fabi Vai lá, Fabi Eu não tenho pneu Tem que, tem que Eu não tenho pneu, nem chave Mas tu tem chave, Kid? Deixa eu ver se eu tô chave Minha chave quebrou Caralho Ali tem mecânico ali na praça, amigo Então eu pedi pra mecânica ali, Pelo Que frara o meu pneu, Pelo Ô, polícia, não tá indo pra coisa Não tem mecânico, não Não foi aqui A mulher tá aqui, sequestrada? Oxi Ei, mulher Mulher Coitada dela Ela tá ouvindo Ela tá ouvindo? Ela tem chave? Ela tem chave? Sim, sim Mulher Tem? Eu não tô ouvindo ela, velho Peraí, peraí Ela vai Peraí, peraí Vai botar o pneu Vai botar o pneu Vai botar o pneu Ô, BK, eu vou ficar perguntando por que ela tá aqui no carro Olha lá, xereca Ah, eu sou muito bom nesse jogo Eu sou muito bom nesse jogo Calma, calma, calma Eu sou muito bom, Fabinho Fala, sinelbequina Eu tô ouvindo Calma, calma Menina, ó Vou te... Opa João louco na voz Põe pra morrer, BK Vazou, vazou Polícia, tudo vagabundo Tudo coxinho Tudo ruim de pé É o Biquinho, vida Nenhum ganha do BK É o meu Nenhum, nenhum Não tem como ganhar do BK Do Biquinho Vai, mulher Vai, mãe Bota o pneu Se tu sacai te matar Eu te mato, vai Bota o pneu Bota o pneu Bota o pneu Vai, vai, vai Por que eu não tô ouvindo ela? Não sei Gostaram dessa, chat? Eu vi que ela falou Pra você tirar O seu ovo e colocar de novo Se é que você me entende Ai, caralho Ô, Kid, eu tô sem vida, mano Quase sem mata Vai, mulher Bota o pneu Putz, pai Que foi pra mulher Que você passou pra mim Aí eu passei de novo Ô, desliguei Vê aí Fala aí, menina Oi, manso Ô, ô Ah, quem é aqui, mano? Adivinha quem é, BK Meu Deus do céu Exatamente Meu Deus Entra no carro aí Sem gracinha Mano, quer saber, mano? Vou te deixar ali no hospital, véi Pra pôr Você vai me deixar no hospital, né? Sem zoeira Uhum Meu Deus do céu Não, por que você me sequestrou? Só pra saber Eu achei que você tava com as mulheres Que me bateu lá no hospital, entendeu? Ah, entendi Sua vizinha, então, né? Apenas Uhum É sério que a B2R tá atrás? Ah, não? Pô, nós não devemos lá, né? Deve ser o cara que passa a pedir em volta Obrigado Quantos por cento tá esse carro aqui, ô Que dizia? 90 e poucos 90 e poucos 90 e 86 Lá tarde é 90 Moleque, eu mandei naquela Eu não mandei? VK bala zero Mandou 5 reais Obrigado Te chamei de score pra comprar A WL Você me vende Já tem o seu Kix Você me respondeu Eu pago Você vende A WL O M5 Demorou, demorou Demorou A WL Não sei Pode ser Qual é? Qual é? Pô, mano, já pedi pra você meter o pé aí Pediu pra quem, mano? Eu te conheço, rapaz Eu já vi tu Chupei laranja contigo Vagabundo Vai pra lá, roleto Vodicabrito Vê que eu boto moral, né, o Kix Ô, BK Passa uma prédio pra pegar minha arma Na sua casa? Vamos lá, vamos lá Não, não, não Qual que é a garagem? Aqui, vamos pegar a sua Vou pegar minha arma, mano Aí Não, eu vou puxar aqui Vai lá, mina Teu namorado TH já tá falando comigo Vai lá, tchau Não namoro não, mano Aquilo ali é uma skin, mano? Olha o caminhão das mulheres Olha Fazer vazar a gasolina e explodir, chat? Meu Deus do céu Tá vendo como é criança? Tá vendo? Como é? Mata, Kid Boa, Kid Boa, Kid Boa, Kid Mata, Kid Mata, Kid Mata, Kid Mata, Kid Mata, Kid Michael Underline FXPL Mandou 10 reais Não, Kid Vai roubar meu carro, Kid Cheguei a Meus amigos Mano, vocês veem como o Kid É Bobinho É burrinho Mano, eu vou matar essas meninas, chat Não tô nem zoando Por que ele não me ajuda Relaxa Não, agora eu vou pegar papel Eu tava brincando com elas Agora elas vai ver Aquelas que elas querem apelar Então vamos apelar Papel reto, relaxa Vou começar a brincar então Roubaram meu carro, né, chat? Relaxa Valeu, Saulo Muito obrigado pelo subcomprime Ae, tropa Vocês gostaram da fuga do biquinho, pai? Olha o biquinho Apeludo Relaxa E outra Só matou porque eu tava sem vida, tá? Vou ficar fulvido aqui agora Relaxa Pega essas mulher Bora, Kid Bora, Kid Bora, Kid Não, relaxa O que aconteceu, Kid? Me explica Foi me vingar Suave Suave Cadê meu carro? Ah, tá aqui? Pera aí Quem é? Quem é? Ah, tá Ndk Esse aqui é o meu? Roubaram, né? Mataram as mulheres? Mataram Não, mas eu tô aqui agora Não, tá suave Pera aí, pera aí Pera aí Passei um kit pra mim Tem vaga no carro? Já vou aqui Ainda Oi, tira o carro da caçada, por gentileza Deixa eu saco de outro pra lá, menina Vai, enroleta Cê tá de brincadeira, caralho Ô, TH Quer que eu mato tu e tua mulher, mano? Não, viado Não é minha mulher, não, viado Só olha a foto Já liberei, já Já liberei, já, mano Não é minha mulher, não Mano, ó Se tu pegar minha mulher Minha placa Eu já tô logo avisando É, pois é Eu vou vir aqui no hospital E vou te matar Tô avisando É a Magali? É, ela que eu mato Essa é carente Pois é, essa é carente Pois é Quem foi que me matou, Kit? Eu fui a mulher Foi mal Vamos lá na favela, Kit Tá suave Deixa eu usar um kitzinho aqui agora De imunidade De vidas Mano, de novo, tu já não tomou fuga? É, ô Speedzinho Ele tá atrás da outra? Da outra? Ô, esses caras Tá atrás de nós Então Ué Kid, que que é isso, Kid? Oxi Tudo de bom pra você E obrigado por fazer meus dias mais felizes Olha aí o tanto de gente atrás de nós aí, meu amigo Tô armado, tá? Cê é louco Acho que eles iam Caraca, Speed Papo reto Na moral, mano Que que cê quer, véi? Mano, quer quebrar esse cara? Quer quebrar esse cara? Escuta Escuta Tem paraquedas? Tem paraquedas? Tenho, tenho Tem que Tu tem, NDK? Tenho, tenho 3 Tenho, tenho 3 Passa, passa Bota, bota no mala Bota no mala No porta-luva Porta-luva Tem que parar o carro Tem que parar o carro Tem que parar o carro Tá, calma Tem mais gente aqui Calma Segura Escuta Escuta então, Kid Nós vai dropar Nós vai subir construção Tá vendo? A merda A merda Só me segue Só me segue Demorou? Demorou, NDK? Dropa sem arma na mão Dropa sem arma na mão E o paraquedas? Cadê? Vai, vai Depois passa Vai, vai Corre Sobe, 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 sobe Vem, sobe Só segue Só segue Nossa Ih, caramba Os caras vão querer fazer comboio Comboio não Tem que ser rápido Estão subindo Estão subindo Eles também Olha lá Está subindo Está subindo Vem, Kid Sim, eu vi Eu vi Eu vi Nossa Três coxas já subindo Muita gente NDK Nossa Está subindo Muita gente Bora, Kid Bora, Kid Aqui dá para pular Passa o paraquedas Para ele, Kid Ele está subindo Ele está subindo Tem, VK, tem VK, tem VK, tem VK, tem Paraquedas Meu Deus, Kid Meu Deus, Kid Você me atrapalhou, Kid Você tirou minha mira Maluco Tropa, vocês viram? O Kid tirou minha coisa Kid Eu preciso bater um Kid Eu preciso bater um Kid Senão eu vou morrer, Kid Não, mas eu preciso bater um Kid Me dá cover, me dá cover Se eu cair aqui eu vou morrer Para pular aqui é muito alto, mano Kid, você tirou minha mira, Kid Você é louco? Eu quase morri, Kid Esse aqui não vará para mim Os cabelinhos de azul estão mirando em nós Os cabelinhos de azul estão mirando em nós Esse movimento aí, VK Calma, calma, calma Me dá cover, Kid Estou batendo o Kid Estou batendo o Kid Matou, matou, matou Boa, boa Só que vai vir um era A gente tem que pular agora Calma, calma Estou tendo que bater o Kid Calma, calma, calma Porque eu posso cair aqui e morrer Tem paraquedas? Tenho, tenho, tenho Já está com paraquedas Já, já, já Cai daqui, cai daqui Nossa, mano Eu posso morrer, Kid Meu Deus do céu Se eu morrer eu vou ficar muito triste Tá, deu bom, deu bom, deu bom Mano, tem Usa kit, usa kit Tem mais gente, tem mais gente Matou quantos? Dois Os caras recuam, né Os caras desciam Vai vir ele, vai vir ele Bota um paraquedas Bota um paraquedas Tirar arma da mão Corri, troca Nossa, o IBK morreu Moleque Chegou mais polícia lá agora, chat Na mãozinha Na mãozinha Que negócio de mãozinha, rapá Mãozinha Tu é, véi? Deixa eu passar uma coelho já aqui na minha mãozinha Bora Só é mais pequenininha Ele morreu, ele morreu Ué, meu carro tá sem barulho, Kid Ué Viro elétrico Pra tu tá? Não Eu também tô sem barulho, mano Tem mais VTR ali, calma, calma, calma Perdô, que é o FJ, parça É o nosso QR Vigilante Sabe o que você é bait, né Ele não vai tá lá com o Kato Mano, sério Bota o 5, tá aí Tchau, tudo ok, pai E aí, posso pegar a favela ainda ou posso sair? Pode ir mais, tem mais aí, rapaziada Vai, vai, vai Se for sair, sai por trás, boné Melhor opção, mano Tem gente nessa favela, Rinho? Vamos descobrir agora Tem Eles ficam aqui, ó lá E aí, vagabundagem Fizeram um cheiro Não, Rinho, fala não, Rinho Fala não, os caras vão quebrar Ah, não, foi bom Eu não Sai bem, não Fala aí, esse carro do Marcola aqui tá rápido, viu Tá, ó Carro amarelo lá naquele posto Tá Alô Ô jacara é fã, você lembra de mim? Quem é? De mim Se eu lembro de tu, quem é tu, mano? Aqui chegou o seu jacara é fã aquele dia lá Não, lembro não O cara chungou tua filha aqui, mamadão Vem que pior do cara Vai, aí Tem um servicinho aí pra mim, não? É o quê, mano? Tô com um cara, o quê? De lista telefônica Que tu vai procurar emprego Ou se eu lembro ela? Fala sério, Nene Ô jacaré fã aí Tu pediu pra você na moral Tu quer tentar ser engraçado, mano? Tu falando sério, rapaz Tu acha que eu tô de palhaçada Que eu só faço? É pra ter graça no que tu tá falando? Fala sério, Nene O que pra mim, não? É o quê, mano? Não Deixa eu saco de outro pra lá, rapaz Ô, papo reto Hoje tá bagunçado, hein, mano? Esse cara tá bagunçando com você hoje, hein, parça Não, eu só quero saber Como é que tão conseguindo meu número, velho Papo reto Acabei com um cara Que ele ficou até sem graça Nossa, o mesmo três tiros, mano Ele foi ao estacionamento da indústria, cara De onde? Tô, peraí, tô voltando pra lá É mesmo Estacionamento da indústria Eu não sei, a gente ficou com uma indústria aqui Do lado de abrientos aqui, faça, vamos ver se consegue mesmo Estacionamento da indústria Estacionamento da indústria Tem um caminhão ali na frente Ali, ó Vê aí como eu sou esperto, rapaz Segura aí Segura aí Nossa, que beleza Que belezinha Deixa eu ver que belezinha é essa Ô, maravilha Como eu gostei disso, hein, ó Melhor do que eu esperava Nossa Tinha um coletinho de presente, Bequinha? Isso é louco, filho Agora eu tô em casa, mano Tá maluco, rapaz Ó, peguei essa última aí Que eu tô sem mochila Pega esse último aí Nossa Vou ficar até de fuzil agora Olha aí Seis munição e três RPG Moleque Tem que sair por trás Tem que sair por trás Mas é porque eu peguei Marcha Bora, 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 bora Ô, os moleques estão trocando tiro de novo Olha lá pra lá Suave, suave Pê se ele quer comprar uma Aí, quer comprar RPG? Não quero Por que não? Bom de bala Eu não preciso de RPG Pra mais Qual é, bolinha? Tá de sacanagem, rapaz Vai meter dessa pra mim? Quanto RPG? Pra tu Mas a última vez que eu comprei RPG de tu Eu vou te falar, tá? Ei, se eu não quebrar Leva lá no favela do campinho Que nós conserta Não sei o que Não sei o que Nunca mais Passado 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 Duas munição RPG Cinco milhões Ah, cê é suco Passar três Pra tu Que é meu fechamento Ué, mano Aí tu quer o que? Quer de graça, pô Não, mas três milhões Num RPG pra quê? Ué, dois milhões Então, vai Quer? Vou pensar Vou pensar Não Já tem mais duas propostas Que maior Tô fazendo pra tu Porque tu é meu amigo Aí, vou te falar Aí, tem uns carros Teu aqui Que chegou pra desmanche também Quer resgatar Não quer resgatar Não quer salvar não? Tomou uma benga na pista Foi? Não, pior que não Tomou benga sim Que eu vi todo mundo desmaiar Tretinha, tretinha Acabou a benga aí De roxa Demorou então Dois milhões Vai querer não? Quanto já quer no resgate Desses carros aí? Quanto? Quer o quê? O que tem de bom Pra resgatar aí? Hilux X6 roxa X7 roxa Isso, X7 Isso Tem uma Porsche? Porsche não Vai querer? Vou querer Vê quanto você vai querer Cada um 100 mil Saiu da praça aqui A moto saiu da praça Sentiu Samir Eu tô aí no meu carro Não é blindado Vem quebrar Ponte fluxo 50 mil 50 mil Fechou Vou pagar Vou pagar Aê Iara Quer uma G3 MK2? Para Claro, né? Se eu negar algum A Iara já ganhou muito, hein, mano Para Eu nunca tive Eu nunca tive Pagou 60 mil Na sua parafal Deixa você, Boné Deixa você Boa, né? Se depender de mim Também nem vai ter Ô Tá suado Sair da favela? O que ele tá pegando aqui? Não, não tá suado não Não O cara tá marcando A 022 tá marcando aqui na frente Aí teria que É Sair por trás aqui, ó Malvado Você é louco, chat Eu vou ficar com o RPG, filho Tô nem vendo Maluco Olha aí esse facão Que o pai conseguiu Pota Quer comprar? 2 milhões Não, não Esse dia é um MK2 aí pra dar Não gosta, não? Não, se tem duas MK2 Uma eu vou ficar pra mim Uma eu vou dar pra Iara Que ela é Entendeu? Exemplar, gerente Tu é mais ou menos, né? Não é muito exemplar, não Tá, eu Caraca, cara Caraca, ele ficou triste Deixa eu guardar aqui as munições E assumiu com o anjo Assumiu meu ovo Deixa ele não aparecer aqui não Pra ele ver Ai Deixa eu pegar um atatezinho Não tem um atatezinho não Um atatezinho Esse aqui tá aqui quebrado Um pouco mais Tô lando Terno Compensador não pega Na G3, MK2 ou pega? Acho que não pega não Deixa eu ver Foi, preço não foi, Mamba Essa G63 é deles, Renata Essa é Mamba Tamo forte, tamo forte Valeu, THX Muito obrigado Ô, tá com o Rian Ô, Rian, cadê tu? Tô aqui na Rai Lux Vem cá, vem cá Pegar a arma O que vocês acham, tropa? Lançar um leilãozinho Que essas RPG Você dá uma, né? Eu não sei se os caras Vai querer comprar Porque duas munições Na Rai Lux É pouco A última vez eu fiquei sem G3 O G3 vai ficar pra mim Acorda, Rian Que é o que, Fio? É, fala É dela, Fio Dá pra ela, Fio Não, é da G3 Você tirou minha G3 Ô, banãezinho Ô, banãezinho Dá pra ela, Fio Não, cara O G3 é minha, cara Tá maluco Porque esse G3 é da G3 Ele nem acorda Ele nem acorda Ele nem acorda Dá pra ela Dá pra ela Que eu vou te dar um presente melhor Dá pra ela Que eu vou te dar um presente melhor Dá pra ela Vai, Rian Só o B10 Isso não é, manhã Dá um presente melhor Senão eu vou pegar aquela RPG do baú Não, mas dá presente pra ela Já dá presente pra ela Não, você tá com outra, Rian Não, é Essa aqui é a minha Ué, você já tinha Ué, e aí, quer duas? Caceta A minha tá por um fio, velho Pega aqui Isso aí, ó O Rian tá sempre de Mk2 Eu usei, usai Ele tá sempre de Mk2, né É boa com silenciador, Yara? Gosto Quer me dar um? Me dá um Gostou esse presente aí? Gostei Bem melhor que uma G3, né? E lanterna também Se tu tiver Ah, tem, tem Guardando o AP Ah, é mesmo, né, tropa? Eu tenho um apartamento agora Papel reto Quer mira também ou não? Não, mira eu já peguei Você está com o contingente Normalmente? Malvadinho, malvadinho Só andando de bop, né? Oh, só andando de bop, né, malvadinho Quantas pessoas nós tem aí, Yara? Mais ou menos Ah, né, acho que tá Numas 15 por aí Põe um ponto aí Todo mundo que tá aí 15? Eu acho que por aí Vamos ver Eu nem vi essa mensagem Bk3, já ajuda a sua Já tinha acesso a essa vez Bota todo mundo Mais ou menos Vocês estão sem contingente E aí, tropa? Você está contingente no momento? Estamos Mais ou menos Não estamos Tem gente que não colocou Coloca um ponto Todo mundo que tá aí, mano Faz a boa aí Dois, três, quatro, cinco Nove comigo Dez contigo Onze Rian E o Rian aqui É E aqui, eu comprei uma casa Não lembrava que tinha ela Pois é, né?